Aê bandido, hoje é negado, foi bandido na pegada, segundo dia aí, porém ele deu pegada no bandido que putou para descer Ui, tirando e soltando aí galera, bonito é isso aqui, hoje é dia 25 de fevereiro de 2023 Eita bandido, quase de alegre, cavernoso, mas deu certo, já 6 horas já, quase, bonito é assim Foi bandido na pegada, quase de noite, hoje